Olá, galerinha maravilhosa! Tudo bem com vocês? Vocês sabem, eu sou a professora Rosa Vânia, né? E nós estamos aqui para ter mais uma aula de geografia, né? Essa disciplina que eu amo, essa disciplina maravilhosa, né? Que traz, assim, uma série de questões do mundo que a gente vive, né? Para o nosso dia a dia. Então, como vocês sabem, é mais uma aula do sétimo ano e a nossa aula 12. Vamos ver o que é que nos reserva hoje? Bom, o tema da nossa aula é distribuição de renda. É um fato que interfere, que impacta muito, né? Na vida de muitas pessoas e que a gente observa também que tem gente, né? Concentrando muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, né? Dos 46, né? bilionários, né? Pessoas mais ricas do mundo. Seis estão aqui no nosso país. Em meio a tanta gente passando fome, lá o relento, né? Tanta gente desempregada, com situação, né? Bastante complicada aí nesse período e ainda mais agora, né? Agravado com a pandemia. Então, bora entender um pouquinho sobre esse assunto tão complexo e que interfere tanto na vida de muitos de nós brasileiros. Bom, logo de cara, né? Eu já trago logo um mapinha ali, onde a gente tem, né? Aí, observando na cor mais clarinha, né? Dados referentes aos Estados Unidos e dados referentes ao Brasil. Então, a gente tem um país rico e um país emergente, né? Um país mais pobrezinho. Então, bora observar a participação das diferentes classes, né? Na renda total desse país. E são dados, né? De 2015. Lembrando, né? Que a gente tá, né? Já em 2021. Mas a gente vai observar sempre quando você vê essa cozinha mais clara, eu estou falando dos Estados Unidos. E a parte do verdinho, mais escuro, estamos falando do Brasil. Brasil. Então, quando a gente compara os 50 mais pobres, bora entender assim, né? A gente tem 19,4% dos Estados Unidos. E quando a gente pega isso aqui no Brasil, é 12,3, né? Dos 50 mais pobres. Ele só tem acesso, bora dizer assim, da renda 12,3. Enquanto os mais pobres lá nos Estados Unidos têm quase, né? 20% de acesso, a renda, né? A participação deles, né? Chega a 19,4, enquanto a gente não passa desses 12,3. Aí, quando a gente chega lá, né? Digando assim, no médio, né? 40%, né? Do médio, do público médio, da classe média, que seja. Nos Estados Unidos, eles, né? Ficam com 41% ali, né? 41% ele tem esse destaque. Já, infelizmente, no Brasil, a renda pra gente, né? Não ultrapassa aí desses 32. Quando a gente fala, né? Do top, né? Aqueles bem, bem mais alto mesmo. Aí, a gente já percebe uma inversão. Olha a disparidade. Nos países mais ricos, eles, né? Os pobres tinham mais acesso às coisas do que nos países, né? No caso, do nosso país. Quando a gente chega nos 10% ali, né? Os 10 top, os 10 mais ricos, os 10... Olha como inverte isso, como a gente concentra metade de tudo que é produzido fica pra eles aqui. Mais da metade, 55,3. Enquanto, né? Nos Estados Unidos, eles não ultrapassam, né? Esses 39%. E aí, o que que a gente vai observando? O 1% mais rico de lá, eles não detém mais do que 15,6% da riqueza. No caso da gente, é 27,8% da riqueza fica na mão deles, né? E aí, à medida que vai diminuindo ali, né? E aumentando, claro, a renda, né? Dessas pessoas. Vai diminuindo tanto, né? De pessoas que têm acesso a isso. Você percebe também que eles não concentram muito. No caso da gente, quando a gente vai partindo para os mais ricos, a concentração, ela sempre vai aumentando, né? Então, infelizmente, isso impacta. Você tem mais de 50%, né? Do que é produzido. Você joga na mão, né? Das pessoas que têm mais dinheiro, que têm melhores condições. E o restante fica dividido, né? Aí, entre essas classes. Então, e olha que a gente tá colocando os 50% mais pobres, ainda tem, né? Os miseráveis, né? Aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, que esses aí nem entram na estatística, para ficar com nada. Então, a participação deles na renda, a gente, quando chega nos 10% mais ricos, ou seja, 10% das pessoas, a gente tem lá. Então, é muito complicado. É como se você tivesse, né? De 100 pessoas, 10 ficasse com a metade de tudo que tem lá. Então, vamos entender, né? Em que isso impacta. Então, a gente olha lá o mercado de trabalho, né? E a gente passa a observar a pessoa sendo, digamos assim, aproveitando qualquer tipo de trabalho, justamente pelo fato de não ter emprego, né? Para todo mundo, de não ter oportunidade de trabalho na sua área também para todo mundo. E aí, entra no processo, né? Composta de taxa de subutilização. E, essas vezes, essa subutilização, ela também entra na ideia da formação, né? Das pessoas. Bora começar aqui, né? Bora começar aqui desse lado. Mercado de trabalho, cargos gerenciais, são dados de 2018, né? Então, aqui ele ainda faz, né? Uma distinção por cor. E ele ainda diz assim, que nesse mercado de trabalho, nos cargos gerenciais, 68,6 é ocupada pela população branca. E, em contrapartida, do outro lado, 29,9 pelos não brancos, né? Que entram aí os pretos e os pardos. Isso já dá uma disparidade. O que ele está dizendo? Que na maioria dos locais onde você chegar e diz assim, eu gostaria de falar com o gerente, você tem a chance de 68, né? Mais de 68% de encontrar uma pessoa branca lá. E, apenas, menos de 30%, você vai encontrar uma pessoa preta ou uma pessoa parda naquele espaço. É isso que está querendo dizer aí, né? E ele botou aí a mesinha, e vocês vão vendo, né? Que nessa começou a dar uma escurecidazinha aqui, já desse lado. Mas é bem inferior comparado, né? Com o outro. Então, taxa composta, né? De subutilização. Aí, agora, já observo. Quando a pessoa, ela tem problema na instituição, ela não está no emprego no qual ela se formou, tem alguma coisa referente a isso aí, né? Alguma interferência nessa. Aí, já reduz a população branca. Não é tanto assim que acontece isso com eles, mas a gente já tem um número bastante expressivo, né? Com a população com relação da cor preta e a cor parda. Então, a população subocupada, né? Por insuficiências de horas, desocupada ou força de trabalho potencial, é o que a gente vai envolver aí nessa taxa composta de subutilização. Então, é comum a gente observar isso, principalmente com as pessoas pretas ou pardas. E aí, ele bota aqui uma situação, né? A gente tem o total, né? Dessa subutilização com relação ao nível de instrução, né? Então, o que que eu vou observar aqui? Eu tenho a instrução no ensino fundamental incompleto, né? Eu aqui tenho, né? Bora entender o gráfico primeiro, né? Vamos à legenda. Eu tenho aqui na cor, meia marronzada, né? Bora dizer vermelhinho, né? Pra vocês entenderem. Na cor azul, né? A população preta ou parda. Então, quando eu falo que a pessoa tá subutilizada porque não tem, né? Aquele grau de instrução lá, eu vou observar que a população preta ou parda mais uma vez dispara. Eu não vou observar tanto isso ali, né? Nos brancos. Apesar que ainda é um número grande, né? É da população branca também. Mas não é maior do que a população negra em nenhum dos casos citados, ó. É a população negra por conta da própria história do país, do processo de escravidão, do processo de desvalorização, né? Da população negra. A questão também que a gente ocupa, né? Mais as escolas públicas do que as escolas particulares. Isso tudo vai interferir. A gente também tem que entrar cedo no mercado do trabalho pra ajudar o pai, pra ajudar a mãe e depois acaba constituindo família e só volta pra escola bem depois. Então, tem uma série de situações aí que a gente pode, né? Ir observando. Além da história que também já não favorece muito a nossa população preta e parda, né? Então, na realidade, quando eu falo fundamental completo, vocês entendem fundamental, né? A gente pega aquela educação infantil, o fundamental 1, que vai desde o primeiro ano até o quinto ano, e o fundamental 2, que vai do sexto ano até o nono ano, né? Isso aí vocês sabem porque a maioria de vocês estão nessa fase aí do ensino fundamental, né? Então, o que que acontece? Quando eu mudo para o fundamental completo, já indo para o sino médio incompleto, que aí agora já estou falando, né? Do primeiro, do segundo, do terceiro ano, do ensino médio, aí eu também observo ainda que vai prevalecer. Eu sempre na casa dos 20, alguma coisa só aqui que vai ter uma diferença. Mas percebam, né? Que nessa faixa aqui ainda é mais expressivo, sobe de 32 para 35,8. Então, as pessoas, quando eu falo, ah, não tem o ensino médio completo, 35 dessa população é a população preta ou parda, né? Quando eu venho para aqui, a subutilização, quando eu falo, né, do ensino médio indo para o superior ou incompleto, que é aquele quando você vai para a universidade, mais uma vez as pessoas que mais, né, foram, né, para a universidade são as pessoas brancas, né, de peles claras, e as pessoas negras e pardas continuam, mais uma vez, né, sendo liderando, aqui não tem esse, essa formação, né? Que aqui a gente está liderando, mas não é liderando, né, que tem a gente. Quando fala de ensino, né, médio ou superior ou incompleto, a gente lidera, né? Não são eles que lideram, eles têm mais completo do que incompleto, comparado com a gente. E o superior ou completo ou mais, mais uma vez, né, a gente vai perceber aí, né, que eles não estão nessa faixa e que a gente, né, tem aí esse percentual também, mais uma vez, sendo utilizado, subutilizado, porque a gente, infelizmente, né, não completou isso aí. Então, é muito visível, é excludente, né, a gente observa que o nível de instrução também faz muita diferença da gente, né, para poder atingir esse mercado de trabalho e vai justificar até essa questão da gente não estar muito lá nos cargos. E, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês, tem que estudar, gente. Eu sei que está sendo difícil estudar nesse período de pandemia, né, fazer um parêntese aqui agora, estudar pelo celular, estudar, né, com a internet, que às vezes não é tão boa, mas faça um esforço, porque a gente precisa mudar esse quadro, né, de subutilização. Sempre a população que aí, como vocês perceberam no gráfico, que está sendo subutilizada por conta dessa formação, sempre são as pessoas mais pobres, os mais, digamos assim, os negros e os pardos, né? Aí, quando a gente compara esses dados, que a gente já vem até agora, e fala, né, da força de trabalho desocupada ou subutilizada, que agora já entrou, né, a questão do povo que não está trabalhando, né, então a gente, mais uma vez, também a gente está liderando isso, né? Então, na força de trabalho, a gente observa lá que aquele trabalho, né, mais subutilizado, aqui nesse caso, a gente, né, está liderando isso. A população desocupada também é a gente que lidera, e a subutilizada também somos nós que lideramos, então a situação não está muito gatinha, né, para o nosso lado. O rendimento médio, né, é real, habitual do trabalhador principal, dessas pessoas ocupadas, né, é real por mês. Aqui, agora, olha o que foi que aconteceu. Os salários são melhores e maiores, né, para a população branca. E isso está explicado aí no gráfico. A gente é quem estuda menos, a gente é quem pega os trabalhos mais, digamos assim, que exigem mais força, a gente não está nos cargos de gerência, então a gente pega aqueles trabalhos que não exigem tanta qualificação, até porque a gente aqui está liderando essa falta de qualificação, e aí, consequentemente, os melhores salários ficam para a população branca, e, infelizmente, os menores salários para a gente, né. Então, a gente tem aqui no total, eles, né, ficam em média, bora dizer assim, com 2.796, enquanto os salários da gente, em média, que não quer dizer que é todo mundo, né, nem para um, nem para outro, 1.608. Quando a gente fala da ocupação formal, que é aquele de carteira assinada, a maioria dos brancos, né, ganham um pouco mais, né, do que a população parte negra, e eles também, né, lideram o número de pessoas que têm carteira assinada, além dos salários serem maiores, eles também lideram, olha o tamanho, né, da fila linha deles. E a ocupação informal, que é aquela que a pessoa trabalha, né, que é o empreendedor, né, em particular, ele não tem carteira assinada, e aí, consequentemente, os brancos também, até assim, eles ainda ganham mais do que a gente, e ainda são maioria, né, com relação a gente. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se qualificar, e a gente precisa também querer ocupar esses cargos gerenciais aí, pensar, almejar, buscar isso, porque muitas vezes a gente também pode estar pensando, ah, mas não é para mim, eu não tenho condição. Pode não ter condição ainda, mas você pode lutar e ir atrás disso e conseguir, né? Bom, então, em virtude desse cenário todo que eu falei anteriormente, é claro que a desigualdade social, ela também é visível. Se eu ganho menos, se eu tenho menos qualificação, se eu tenho menos oportunidade, aí é visível, a gente percebe em tudo, né, os locais onde a gente mora, a falta de saneamento, aqui vocês estão vendo de tudo. Vocês perceberam, né, que na aula de hoje eu estou usando muita charge, né, que é uma forma, assim, né, digamos assim, mais humorada para tentar aliviar um pouco, né, essa situação da gente, mas eles também são muito críticos, né, aqui o filho falando para o pai, né, que queria morar lá naquele mundo, é a mesma cidade, né, mostrando ali bem a desigualdade social, né, onde eu tenho vários prédios com todo o sistema lá de elevador, de refrigeração, prédios habitacionais com todo o conforto, com espaços amplos, segurança e tudo, enquanto, né, a população mais pobre mora nos morros vizinhos, sem nenhum tipo de saneamento básico, nem coleta de lixo, nem água, nem esgoto, e ainda moram nas encostas e que quando vem as chuvas, infelizmente, muitas delas desabam. E aqui, mostra o abismo, né, que a gente tem entre a questão das moradias, a questão do emprego, a questão da educação, a questão da formação, esse abismo que se formou de tão distante que está uma realidade da outra. Lembra lá do gráfico anterior? 10% da nossa população concentra mais de 50% de toda a riqueza que a gente tem. Então, num espaço aqui onde eu tenho uma série de casinhas, eu construí apenas uma casa espaçosa, com piscina, né, com áreas, com o verdinho, ali todo o desenvolvimento, ainda sobra até ali um espacinho para plantar uma grama, os carminhos e tudo. Então, a gente vive nessa situação. Enquanto as pessoas, né, tem muita comida, outras faltam comida. Enquanto tem gente, né, que tem acesso à saúde, tem acesso à educação, tem acesso à segurança, a gente luta, às vezes, para conseguir uma vaga, né, para ser atendido, luta para ser respeitado no local onde a gente chega. Então, as desigualdades sociais, infelizmente, elas, cada dia que passam, são mais visíveis, são mais excludentes e são mais perversas com relação à população mais pobre. E, hoje em dia, a gente está enfrentando uma situação de violência muito grande, em que a gente sabe também que a maioria das pessoas que estão morrendo são jovens, negros, pardos, das camadas mais populares, né, da nossa sociedade. Então, tem uma série de coisas aqui que você pode analisar, né, com relação a isso aí, além do conforto e da falta de estrutura que a gente também vê que é visível. E, para isso, melhorar, tem que ter uma melhor distribuição de renda e, infelizmente, quem tem essa concentração de renda trabalha muito para manter tudo do jeito que está. Bom, aí, outro índice também que a gente coloca, né, que interfere na distribuição de renda, como vocês viram, né, ali na outra tabela, são, a gente vê aqui, né, fazer uma comparação das taxas de analfabetismo e aí, aqui, né, da população adulta, só para vocês perceberem, né, nós estamos na oitava posição, né, então, a gente ainda fala hoje, né, de 14% de uma população, né, analfabeta. Então, a gente não é o primeiro, né, a gente tem a Índia, mas a Índia, a gente está falando, né, de um bilhão e trezentos, um pouco mais, né, de trezentos milhões de habitantes. E aí, quando a gente chega aqui, né, no Brasil, duzentos, né, duzentos e doze, duzentos e treze milhões de habitantes, é, digamos assim, menos até do que os dados aqui, mas, em compensação, eles são mais de um bilhão de habitantes. A China, que é, né, um bilhão e quatrocentos milhões e algumas coisinhas, ela está aqui em segundo lugar, mas, ainda assim, né, comparado com o total da população, faz uma diferença muito grande. Então, a nossa posição é a oitava, a gente precisa mudar isso, né, precisa qualificar esse povo, precisa fazer com que eles estudem, com que eles tenham uma outra profissão, para ter uma outra perspectiva de vida, para a gente começar a distribuir um pouco essa renda, né, mas, embora tenha uma série de questões políticas aí, né, que vocês já estão acostumados a ver no noticiário, mas a gente só vai reverter esse quadro com a educação. Então, analfabetismo no Brasil, em 2011 era 8,6, e a gente está indo, né, em 2015, né, dados de 2015, 8,0, a gente teve uma reduçãozinha simples, mas, ainda assim, né, uma redução muito melhor do que, né, se a gente tivesse uma projeção, né, subindo, é melhor ter uma projeção descendo, mas a gente ainda precisa fazer muita coisa, muita coisa mesmo vai mudar, até porque boa parte do povo também que está formado, às vezes, não é qualificado para o trabalho que vai indo, e aí junta também com a questão do analfabetismo, e a nossa situação de desigualdade, ela vai aumentando. Por faixa etária, a gente, né, observa, até porque antes também não tinha vaga para todo mundo, boa parte da população, né, mais perto dos 59 anos, é tanto aqui que vocês estão vendo 60, né, a gente vai observar que eles, né, a taxa dos mais velhos, eles são, eles lideram mais o processo de analfabetismo, e, consequentemente, são eles que, no caso aqui, né, são eles que estão hoje no mercado de trabalho, sofrendo esses, né, empregos com a qualidade de salário bem baixa, justamente pelo fato de não ter estudado antes, não ter se qualificado. Com relação à região também, infelizmente, a nossa região de repulsão, né, lembra que eu falei na aula anterior? de repulsão, a gente vai observar que o azulzinho mais escuro são dados de 2000, e esse tomzinho mais claro, né, dados de 2010, houve uma redução aqui no Nordeste, mas ela, de longe, é muito maior do que qualquer outro canto do país, então a gente vai encontrar mais analfabetos aqui no Nordeste, desde 2000, que a gente vem liderando isso, e nunca, aliás, se você pegar todos os dados, vocês vão ver que sempre o Nordeste liderou isso, e a gente ainda continua liderando, tá tendo uma redução, está, mas ainda assim, de todas as outras regiões do país, e a gente precisa mudar. E são vocês, galerinha, que estão estudando agora, que vai trazer essa nova cara, né, para o Nordeste. Espero, né, que vocês consigam, né, trazer essa carinha aí. Bom, aí, como eu falei para vocês, a gente está vivendo, né, um impacto, né, provocado pela pandemia, e que mexeu muito com as taxas de desempregados, que já eram altas, e agora a gente está observando, né, a maior taxa de desemprego, né, em três anos, a gente está com 13,3% da nossa população desempregada, desocupada, sem receber nenhuma renda, a não ser essas ajudas emergencial, né, fazendo toda a análise, o que é que você vai comprar com esse valor. Mas ainda assim, melhor que tenha ela do que que não tenha, a gente tem que reconhecer que dá uma ajuda e tanto, principalmente quem passa fome mesmo e depende, daí ela sabe a diferença que faz, mas a gente tem, né, ainda assim, um número muito expressivo de pessoas desalentadas, gente, que alguns já até desistiram de procurar um emprego, que é o que a gente chama de população desalentada. Então, na realidade, muitos perderam seus empregos agora, né, e cada pai de família desse, cada mãe de família que deixou de receber é um problema, é uma situação difícil, é precisar da ajuda dos povos, alguns se reinventaram, viraram empreendedores, mas ainda assim, né, tem muita gente que não conseguiu sair dessa situação aí e perdeu completamente a renda. 12,8 milhões de pessoas sem ocupação, ou seja, sem fazer, sem estar trabalhando de nada ali, né, A gente tem muito essa situação de bico, mas, o que a gente chama nesse trabalho temporário, que o que você acha você vai fazendo, mas a gente sabe que tem hoje, não sabe se tem amanhã, então essa incerteza dá uma situação muito difícil. E aí, 5,7 milhões de pessoas, né, 5,7 milhões de pessoas, desistiram de procurar emprego. Eles disseram, eu não acho, não vou achar, e aí ficaram aí. Na realidade, 913 mil a mais que no primeiro trimestre, né, de 2012. Isso é um recorde que a gente está vivendo agora. Desse, né, desse tanto de gente aqui que está desempregada, quase 6 milhões de pessoas desistiram. Eles disseram, não adianta eu sair para procurar, botar currículo no lugar, fazer alguma coisa, se ninguém mais me pega. E principalmente as pessoas que já têm uma idade um pouco mais avançada, que infelizmente os mais novos acabam ocupando, né, esse espaço. E agora aqui para se aposentar tem que ser 49 anos, essa situação ainda se complica, né. Então, deixaram o mercado, né, com a carteira assinada 2,9 milhões nesse período de pandemia. É muita gente, gente. Trabalhadores sem carteira assinada, né, no momento 2,4 milhões e trabalhadores por conta própria que são os empreendedores, são 2 milhões e meio. Então, muita gente abriu seu próprio negócio, né, e queira que prospera. Vamos lá? Bom, aí entrou outra, né, muito tempo a gente vem falando do empoderamento feminino, e agora a gente está lutando, né, por várias coisas que vão facilitar lá. É a licença maternidade de 180 dias, que alguns não são, outros já são, né, no caso funcionários públicos, as funcionárias, né, o auxílio creche até os 5 anos, coisas que as mães precisam mesmo, né, para ter, o fim da homofobia, né, porque a gente ainda se incomoda, né, com o gênero, com a escolha, né, sexual da outra pessoa. A gente precisa parar, né, de fazer isso e cuidar mais, né, da nossa vida, até porque a gente não está aqui avaliando, né, a escolha de cada um. O fim da violência de gênero, porque infelizmente a gente acha que só porque a pessoa não é igual a gente, a gente acha que pode bater, dizer e fazer coisas que a gente sabe também que não é igual. A igualdade de direitos, porque também nós sabemos que muitas mulheres, mesmo fazendo o mesmo trabalho, com a mesma quantidade de horas, ainda ganham menos, né, do que os homens. O fim do assédio moral e sexual, né, que isso daí, desde que o mundo é mundo, infelizmente acontece. Hoje, já temos leis, né, referente a isso, que são mais atuantes, mas ainda assim, o comportamento, né, precisa mudar para que a gente chegue aí. E tem aqui essa questão, né, de você querer sempre a mulher mais jovem, né, para aquele mercado de trabalho. E na realidade, todas elas deveriam ser avaliadas pela sua qualidade, pelas suas, né, competências, formações, tal, tal, tal. Então, o apoderamento feminino, ele está entrando num novo nível, né, e que, de qualquer forma, a gente, né, já tem parte desses direitos aí já sendo estudados, alguns já viraram leis, e que a gente precisa continuar nessa, né, nessa luta para ser respeitado todos os nossos direitos. Bom, encerrou a nossa aula aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido, né, e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.